Oi, tudo bom? Eu sou o Cretiel, do Cretiel Videoblog. Eu estou fazendo esse vídeo para apresentar a nova fase do Cretiel Videoblog. O endereço do site continua o mesmo, cretiel.com.br. A gente já trata o Cretiel Videoblog com um apelido, que é o KVB. Nessa nova fase, a gente vai ter alguns formatos diferentes para apresentar. Esse formato, formato de videoaula, o formato que a gente tem aqui, um quadro branco, ele objetiva que seja fácil para mim, eu dou aula há 25 anos, então manusear o quadro, colocar informações no quadro para apresentar uma videoaula, eu estou habituado a isso. E também porque passa para você uma sensação mais real de que você estivesse realmente numa sala de aula. A gente vai tratar aqui de vários assuntos, internet, cultura digital, software livre, redes e computadores. Então, videoaulas em cada um desses assuntos. Além do formato dos assuntos, a gente vai ter várias categorias, o que a gente chama de categoria é... Uma das categorias é essa aqui, uma videoaula, outra num formato de entrevista, outra num formato de cobertura de eventos de tecnologia. Então, nas entrevistas a gente traz figuras ilustres do mundo do software livre, da cultura digital, e nos eventos que existirem de tecnologia, que a gente participar, eventos como o Campus Party, eventos como o Valdei e outros eventos desse tipo, se você não puder ir, a gente vai e apresenta para você as palestras, ou o que for falado nas palestras, entrevistas com os palestrantes e por aí vai. O KVB já está nas redes sociais, então no Twitter, no Facebook, no canal do YouTube e outras mais que a gente vai apresentar. O que é fundamental nessa nova fase do Creteu Video Blog é a possibilidade e o nosso interesse em que você passe a fazer parte, que você interaja conosco. Como é que você pode interagir? Bom, você pode interagir mandando para nós sugestões de vídeos, de assuntos que você acha interessante de serem tratados aqui, e também pode interagir enviando comentários, críticas e tudo isso. O mais importante dessa interação é compartilhar. Então, compartilhe os vídeos nas redes sociais. Compartilhe com o YouTube, no canal do YouTube, compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter, em todas as redes sociais que você fizer parte. A frequência. A nossa intenção, o nosso compromisso é lançar a cada semana um novo vídeo. Então, um vídeo por semana tratando desses assuntos. Se você for esquecido como eu, é importante você assinar o KVB. Assinar o nosso RSS, assinar o nosso canal no YouTube, para que você fique sabendo antecipadamente quando é que vão sair os novos vídeos. E a última coisa que eu queria dizer era fazer alguns agradecimentos. Tem um monte de gente que já deu sugestão, um monte de gente que está ajudando o Cretinha Video Blog a acontecer, como o Madruga, o Kenyan, o pessoal que está dando uma força grande. Espero que você também possa dar essa força. Se você já está gostando dos vídeos, compartilha, ajuda a gente a divulgar, manda sugestão, manda a tua crítica. Aguardo você na nossa próxima videoaula. Até lá.